Olá, bom dia! Sexta-feira, 10 de dezembro, começando mais uma edição do programa Conecta, o resumo das principais informações da semana, aqui, através da TVAL. E como toda sexta-feira, ao meu lado, grande companheira de redação, fiel escudeira Giciele Dalpiaz, bom dia! Oi, Ari, bom dia a você e bom dia a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Hoje, Conecta, trazendo o resumo aqui das atividades do Parlamento. Obrigada pela companhia também. E olha, Giciele, essa semana, muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Ontem, por exemplo, uma quinta-feira de muitas aprovações aqui em plenário, né? E olha só, uma das grandes aprovações, reuniões bastante extensas, muito debatidas, um dos projetos aprovados ontem trata do percentual de reajuste salarial para o Magistério Catarinense. É isso mesmo, Ari, como você falou, a semana foi bastante movimentada, inclusive, esse projeto foi deliberado em uma reunião conjunta das três comissões que devem analisar esse projeto, que são as comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Trabalho. E ainda nesta semana, na sessão de ontem, então, os deputados aprovaram esse projeto que propõe um reajuste aos profissionais do Magistério. Esse projeto foi aprovado como uma emenda substitutiva global apresentada pelo próprio Governo do Estado que aumenta o percentual de reajuste. Lembrando que esse reajuste, ele varia, né, o percentual de acordo com os níveis de habilitação dos profissionais, que vão de ensino médio, licenciatura curta, licenciatura plena, graduação e especialização. E aí o reajuste, então, que variava de 10% a 23%, passou, então, de 20% a 37% essa variação de reajuste. É um aumento nesse percentual, né? E esse projeto também foi, essa emenda encaminhada pelo Governo, ela também aumenta em 20% a gratificação que é paga pelo exercício de direção das unidades escolares. Projeto esse aprovado, então, em plenário, segue para a sanção do Governador. Outro projeto importante trata do plano de carreira e o vencimento dos agentes socioeducativos da Secretaria de Estado da Administração Prisional e também da Secretaria de Estado Socioeducativa, né? É isso mesmo. Esse projeto, ele cria, então, esse plano de carreiras e vencimentos dos agentes socioeducativos e o projeto foi aprovado com uma emenda apresentada pelo deputado Mauro de Nadal, que prorroga o prazo das contratações temporárias dos agentes socioeducativos por mais 48 meses. Esse projeto também é aprovado em plenário, dependendo, então, da sanção do Governador do Estado. Um outro projeto aprovado, que teve como objetivo resolver o problema de vagas dentro da carreira dos policiais civis, é o que altera o Estatuto da Polícia Civil do Estado e foi aprovado ontem em plenário. Isso mesmo. Esse projeto, ele altera, como você falou, né? Para resolver um problema de falta de vagas e, consequentemente, essa falta de vagas impede a progressão dos funcionários e também o aumento na sua remuneração nos salários. Então, essa reestruturação, de acordo com a proposta, vai permitir a recomposição do efetivo por parte das promoções dos agentes de autoridade policial e dos delegados de polícia. Agentes de polícia, escrivães, psicólogos policiais e delegados de polícia também estão contemplados dentro deste projeto. Lembrando que esses três projetos é os que foram aprovados nessa reunião conjunta e deliberados, então, na sessão de ontem em plenário. Seguem os três para a sanção do Governador do Estado. Mas tem mais dois, Gisele. Mais dois. Tem aí do programa Juro Zero, que é um incentivo para os empreendedores aqui do Estado, né? É isso mesmo. Esse programa Juro Zero, ele já está sendo implementado aqui no Estado de Santa Catarina, né? E visa dar esse auxílio aos microempreendedores aqui de Santa Catarina. E o projeto aprovado, ele amplia esse limite que o Estado vai subsidiar, né? De juros que o Estado vai subsidiar. Então, a proposta, ela eleva o teto da concessão dos juros, dos atuais 6 milhões para 11 milhões ao ano. Essa alteração, conforme a exposição de motivos encaminhada pelo próprio Executivo, é necessária porque o Badesc precisa dar conta do aumento na demanda, ou seja, houve um aumento de 30% na procura de empréstimos pelos microempreendedores. E, por conta disso, o Badesc, então, precisaria de mais esse suporte para continuar fornecendo esses empréstimos aos microempreendedores. São empresários que estão sofrendo, né? Por conta da pandemia e estão aumentando a demanda, então, por empréstimos. E esse projeto, então, permite isso, né? Esse aumento no valor que o Estado vai destinar para subsidiar esses juros, já que os empréstimos são a Juro Zero, né? Como o próprio programa diz. Uma outra proposta bem interessante, que, se eu não me engano, é de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que é o Rodo SC, uma rede de informações para melhorar a malha viária do Estado. É isso mesmo. Esse projeto, o deputado Valdir Cobalchini, ele pretende fazer com que os motoristas, os usuários das rodovias do Estado, contribuam com melhorias, comunicando possíveis ocorrências nas estradas estaduais, né? Ou seja, algum trecho que está em meia pista, alguma árvore com ameaça de queda, algum animal na pista. Então, o projeto prevê isso, que o usuário comunique à Secretaria de Estado da Infraestrutura. Inclusive, o projeto sugere para que isso seja viabilizado por meio de algum aplicativo, para que os usuários façam essa colaboração e para que esses problemas sejam resolvidos, sejam tomadas as devidas providências com mais agilidade, né? Pela Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado. Projeto esse também aprovado em plenário, que depende da sanção, né? Ainda não está valendo, depende agora da sanção do governador. Parando um pouco, respirando um pouco, aliás, muitos projetos aprovados ontem, vamos falar de uma reunião extraordinária, falando agora dessa revisão do nosso Código Estadual do Meio Ambiente, né? Isso mesmo, a gente já está chegando na reta final, né? Uma comissão mista foi criada aqui na Assembleia Legislativa para tratar exclusivamente dessa atualização do Código Estadual do Meio Ambiente, tendo em vista que ele já tem mais de 10 anos, né? De implantação. E agora, nessa reta final, os deputados definiram um cronograma de tramitação desse relatório. Então, até a próxima quinta-feira, dia 16, os deputados, órgãos do governo relacionados à agricultura e ao meio ambiente e as entidades representativas do setor produtivo, agrícola e ambiental vão ter, né, até a próxima quinta-feira, dia 16, para apresentar mais sugestões de alterações ao aperfeiçoamento do Código. Então, lembrando, já foram feitas mais de 800 sugestões, já foram colhidas nessas audiências públicas, né? Mas a comissão estendeu esse prazo, então, até a próxima quinta-feira para novas sugestões. E a votação do relatório final pela comissão está prevista para o dia 21 de dezembro, última semana de atividades aqui no Parlamento catarinense. Há previsão de que seja feita a votação do relatório na comissão na parte da manhã para que esse relatório seja encaminhado ainda à tarde, no mesmo dia, dia 21, para a votação no plenário da Assembleia. Mas tem uma sonora do deputado Milton Alves falando sobre esse assunto, não é isso? Ah, exatamente. O deputado Milton Alves, ele falou da importância dessa atualização do nosso Código Estadual. Nós acabamos com as duplas penalizações e formas diferenciadas que aconteciam por órgãos diferentes. Então, essa sobreposição de órgãos fiscalizando e multando também acaba, limpa isso. Não que nós vamos ser mais frouxos com a cobrança. Pelo contrário, a questão da licença autodeclaratória, de todos os licenciamentos simples de Santa Catarina, ela vai ficar muito mais dura. Então, é uma mudança de concepção, é uma lei moderna que vai trazer toda uma nova consciência, inclusive, do cidadão catarinense. Você acompanhou aí, então, a fala do deputado Milton Alves, ele que é relator da Comissão Mista, que revisa o Código Estadual do Meio Ambiente. Falando em meio ambiente, várias empresas e entidades que desenvolvem ações com foco na preservação do meio ambiente e no bem-estar social foram reconhecidas pelo Parlamento em uma sessão realizada nesta semana aqui no plenário da Assembleia Legislativa. E esse é um dos destaques da coluna da Assembleia. Para isso, a gente recebe a nossa colega, Patrícia. Tudo bem, Pathy? Bom dia. Bom dia, Gi, Ari, a todos que nos acompanham. A partir de hoje, começa a circular a nossa 24ª coluna, Notícias Alesc. E essa é a nossa nota de abertura da coluna, justamente esse prêmio de responsabilidade social, a 11ª edição que aconteceu essa semana aqui no Parlamento, em que empresas públicas, privadas e entidades sem fins lucrativos foram reconhecidas, reconhecidas pelo Parlamento, por seus trabalhos, suas ações em desenvolvimento do meio ambiente. E a escolha dessas empresas aconteceu por um longo processo de inscrição, onde elas apresentaram seus balanços sociais. E essas empresas, mais de 100, mandaram seus balanços. E cerca de 70 foram premiadas com a certificação e seis empresas com um troféu. Esse reconhecimento da Assembleia para essas empresas, que acabam se tornando exemplo para outras empresas catarinenses também, ele foi instituído por lei em 2004, e desde então, desde que iniciou a premiação, mais de mil empresas catarinenses já foram certificadas e mais de 50 empresas já receberam esse troféu. Então, o que a gente espera é que, nas próximas edições, mais empresas consigam apresentar seus balanços sociais, ambientais e que sirvam de exemplo e inspiração para tantas outras empresas catarinenses. Pathy, nós falamos há pouco de alguns projetos aprovados em plenário, que tratam da categoria de vários servidores públicos do Estado. E não são só esses projetos. A gente tem um volume amplo, extenso, de projetos do Executivo que tratam especificamente do funcionalismo público. Esse foi um dos assuntos tratados em reunião conjunta das comissões também, de Constituição, Justiça, Finanças e Trabalho. Exatamente. Assim como vocês já trouxeram essas propostas que foram aprovadas ontem em plenário, a gente também deu destaque para elas na coluna. Mas, além das propostas do Magistério, Sócio Educativos e Polícia Civil, cerca de 30 projetos que envolvem o funcionalismo público ainda tramitam na casa. Os deputados decidiram nessa reunião que eles têm até semana que vem para apresentar emendas e relatórios. E essas propostas devem ser votadas em plenário até o dia 21 de dezembro. E a gente teve um outro projeto aprovado em plenário também na área da segurança pública com relação aos praças militares, um projeto de lei complementar proposto pelo presidente da casa. É isso? Exatamente. Essa proposta destrava a promoção na carreira dos praças, tanto policiais militares quanto bombeiros militares, que já estão no fim da carreira, que já estão próximos de ir para a reserva remunerada. A carreira ficava um pouco travada. Então, essa proposta agora permite que eles continuem avançando na carreira, mesmo perto já da reserva. E outra proposta bem interessante aprovada também, que a gente trouxe na coluna e que diz respeito à segurança, é o projeto... Deixa eu só pegar o nome dele aqui. O Código Vermelho. É um projeto que... Prevenção da violência contra a mulher, né? Exatamente. O objetivo dele é a prevenção da violência contra a mulher. E o que a proposta diz? Que, através de campanhas, as pessoas precisam entender que quando uma mulher entrar no estabelecimento comercial, por exemplo, e tiver um sinal vermelho na palma da mão, significa que ela está precisando de ajuda, que ela pode estar recebendo maus tratos. Então, o objetivo é capacitar as pessoas para que entendam esse sinal, né? Um x-vermelho na palma da mão deve ser... Quem, né? Observar essa mulher pedindo socorro, mesmo que silenciosamente, deve acionar a polícia militar. Projeto esse aprovado em plenário, que também depende da sanção do governador do Estado, né? E bem dentro dessa linha do parlamento catarinense, de atuar fortemente nessa pauta, né? Na prevenção e combate à violência contra a mulher. Também tivemos projeto aprovado em plenário na área de infraestrutura, né? O Estado pode ter novas regiões metropolitanas, mais três, né? Exatamente. São três regiões metropolitanas, todas na região norte do Estado, né? É a região de Joinville, que vai contemplar os municípios do entorno da Joinville, a outra de Jaraguá do Sul e uma do Planalto Norte. O objetivo dessas regiões bem estabelecidas por lei é fomentar propostas de melhorias conjuntas, como segurança pública, transporte coletivo, saneamento básico, além de que, com essas regiões bem demarcadas por lei, é possível que os municípios, as prefeituras, né? Consigam acesso aos recursos mais facilmente, tanto da União quanto de organismos internacionais. Então, a proposta, né? Ela unifica essas pequenas cidades numa cidade maior e o objetivo mesmo é fazer com que a união, né? A união de todos os municípios consiga melhorar ali a vida da população da região. Perfeito, Pathy. Coluna da Assembleia cheia de informações aí disponíveis para todos os catarinenses e a coluna já começa a circular nos jornais, né? Exatamente. Essa semana foi até difícil a gente resumir, né? Uma semana intensa no Parlamento começa a circular a partir de hoje e mais de 100 jornais de todas as regiões do Estado. Perfeito, Pathy. Obrigada. Até semana que vem. Valeu, Patrícia. Obrigada. E olha, a desestatização dos portos catarinenses vem rendendo muitas audiências públicas, muitos debates, muitas reuniões. É isso? Exatamente. Uma comissão missa foi criada para tratar exclusivamente sobre essa pauta, né? E agora o grupo está realizando audiências públicas para acolher também a opinião da comunidade, a opinião da população com relação a essa possibilidade de desestatização dos portos catarinenses. Então, ontem foi realizada uma audiência pública em Imbituba, ontem à tarde, e agora às 10 horas, logo mais, daqui a uma horinha, será promovido o debate em São Francisco do Sul. Lembrando que essa audiência pública tem transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa. Nós estamos em canal aberto em Florianópolis, também na cidade de Brumenau, e também transmissão no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. A partir das 10 horas vocês podem acompanhar esse debate, essa discussão. Nós pegamos uma palavrinha com o deputado Volney Weber, ele que preside essa comissão mista, e falou da importância da realização desse debate para, posteriormente, a comissão propor encaminhamentos. Vamos conferir o que disse o deputado. Houve um anúncio ou um murmúrio na sociedade que haveria a desestatização dos portos de Santa Catarina ou a privatização, né? Então, esse murmúrio veio com que as pessoas nos procurassem como representantes do Estado de Santa Catarina. Então, as pessoas procuraram o Alesc, procuraram os deputados. Então, logo, aqui a nossa região, os nossos portos são muito importantes e também nos preocupam, porque precisamos dar oportunidade de uma forma técnica para que as pessoas pudessem nos procurar e também dar o seu depoimento, as suas manifestações e as audiências. Aliás, por isso, construímos, então, e implantamos essa comissão mista, para fazer com que, através dela, nós pudéssemos ouvir as pessoas, proporcionar audiências públicas. E a audiência pública é a ferramenta que nós temos na mão para coletar informações, dar oportunidade de vez em voz para todas as pessoas, todos os catarinenses, mas, principalmente, aos envolvidos neste equipamento que se chama Porto. Então, tanto em Bituba quanto em São Francisco, também, neste caso, Itajaí e Laguna. Então, a audiência pública é uma ferramenta para ouvir as pessoas. Então, logo, depois, nós construímos um documento para sugerir, levar as propostas, as sugestões ao governo do Estado, para que, se porventura vier a instalar um novo modelo, esse modelo seja instalado com a opinião da nossa sociedade. Nove horas, oito minutos e agora é hora de a gente saber as novidades das nossas redes sociais. Lucas Diniz, bom dia. Olá, pessoal. Olá, você que nos acompanha. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Zé Milton. O deputado Zé Milton fez uma postagem nas redes sociais dele a respeito da aprovação em comissão do novo texto do Código Ambiental. Esse texto que visa agilizar e desburocratizar a vida de quem produz e trabalha no Estado de Santa Catarina. Se você quiser saber um pouco mais sobre o novo Código Ambiental ou conhecer o trabalho do deputado Zé Milton, é só seguir ele nas redes sociais. Arroba deputado Zé Milton. Já o nosso destaque vai para Gisele, professora e militante do movimento negro, que ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, para pedir mais políticas públicas para a população, para a comunidade negra, das mulheres e também da comunidade LGBTI+. Se você quiser saber um pouco mais sobre o depoimento dela, é só nos seguir nas redes sociais. Arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima. E bom final de semana. Valeu, Lucas. Obrigada pelas informações. E falando em programa na estrada. Essa semana tem presidente da Assembleia Legislativa, é isso? É isso mesmo. Tem nova estreia aqui na programação da TV. A equipe de reportagem da Diretoria de Comunicação acompanhou a rotina do deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, lá na sua base, no extremo oeste do Estado. Nós separamos um trechinho desse programa e vocês podem conferir a partir de agora. Bom dia. Hoje na estrada é comigo, deputado Mauro de Nadal. A gente sempre teve uma vida muito intensa, né? Desde Bem Moço. Eu acabei me firmando um pouquinho mais no vôleibol. Participamos de cinco Jogos Abertos Santa Catarina. Olha, inclusive estou atendendo bastante convites, né? Ultimamente, para jogar o Master de Vôlei. Estamos chegando aqui na Sé de Oldenburg. Tudo bem? Então, para mim, isso aqui é um sonho. É. Eu não tenho dúvida que o senhor vai dançar muitos bailinhos de idosos aqui ainda. Como vai a senhora? Tudo bem? Olha a turmada que eu trouxe aí. Tudo para comer jabuticaba. Ah, mas isso aqui está bonito. Bonito e gostoso ainda. Estamos agora aqui no município de Cunhaporã. E aqui nós vamos conhecer uma estrada rural, que será toda asfaltada, fazendo a ligação do município de Iraceminha até o município de Cunhaporã. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava mostrando aqui que é um lado branco normal, né? Os agricultores simplesmente vão poder dar a sua aula aí, bem facinho. É inegável que nós estamos na 163. Nesta remessa de recursos para rodovias federais em Santa Catarina, nós conseguimos, então, a colocação de 100 milhões de reais para que possamos recuperar esse trecho de 60 e poucos quilômetros que liga São Miguel do Oeste até o município de Dionísio Serqueira. Aqui vai ser o grande investimento, né? Nessa grande parceria, onde vai ser construída a nova aduana, que obriga com que produtos que sejam importados, através de empresas que recebam benefício fiscal de Santa Catarina, que entrem por portos secos de Santa Catarina. Então, um grande espaço, uma localização excelente, de frente para a rodovia. Também, prefeito. Muito obrigado, deputado. Estamos aqui em Dionísio Serqueira, encerrando o programa na estrada. Um abraço a todos. Tchau. Bacana, né, Ari? Importante registrar que o trabalho dos deputados estaduais ultrapassa o limite aqui da Assembleia Legislativa, né? Nas suas bases, o trabalho continua. Lembrando que esse conteúdo, ele já pode ser visto na programação da TVA, a partir de hoje. Também já está disponível no nosso canal no YouTube, nas redes sociais. E você também pode ter acesso ao material no site da Assembleia Legislativa, alesc.sc.gov.br. Que grandes revelações nesse programa, hein? Percebemos que o presidente da Assembleia Legislativa é louco para o Jabuticaba. Era Jabuticaba que ele estava? Jabuticaba. Era. Exatamente. Sexta-feira, Gisele? Sextou. Conecta acabando, né? Conecta acabando, convidando vocês para a edição de segunda-feira, 15 para as duas, e desejando um ótimo final de semana a todos. Ótimo final de semana, gente. Até segunda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.